E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com a Ray Gun, pessoal! Sim, é isso mesmo, galera. Eu vim aqui na Los Santos Customs pra gente testar esta arma de raios, pessoal. Bom, ela já está liberada naquela Los Santos Customs, tá ligado? Que tem... Que Los Santos Customs? Cala a boca, Patife. Oh, perdão, gente. É o... a... porra, como é que é o nome do... a Amunation, galera. Na Amunation, no caso aqui, como eu tô dentro, aqui não tá aparecendo, mas é aquela Amunation que atrás tem o stand de tiro, beleza? Eu tô jogando no Xbox One e lá não tinha a Ray Gun, tá? Só teve aqui no PlayStation 4. Por quê? Porque eu não sei, acho que talvez tenha a ver com a transferência de personagem da antiga geração pra essa. Ou talvez porque eu esteja usando a mesma conta, eu não sei porquê. Você vai vir aqui na Los Santos Custom e embaixo ali vai ter a opçãozinha bônus. Olha só, rapaz, é maneiro, hein? Caraca, podia ter essa bagaça aqui lá no... no... no multiplayer, né, galera? Ia ficar meio brava, tal, que ela é meio OP, mas ela é divertida que só a porra. Vamos esperar eles se juntarem e explodir todos. E já ganhei a medalha de ouro, pessoal. Então, como vocês podem ver, é uma arma de tiro único e com range explosivo, tá? Então, como eu falei pra vocês, ó, ela tá aqui na Amunation, é só vir aqui em bônus, né? E aí você tem como aqui escolher a arma, a Ray Gun, pessoal. Sim, muito maneiro, né? Então vamos lá pro desafio 2 agora e vamos já liberar todos os desafios pra ir aí mostrando pra vocês o desempenho da arma, certo? É uma arma simples, uma arma de tiro único, então... Aí o desafio é só vocês esperarem os dois se aproximarem. De novo, vamos esperar os dois se aproximarem. Olha só, rapaz. Só bombardeio louco aqui. Ué, cadê o resto? Só tem aquele ali? Que merda, hein? Deu alguma coisa errada no processo, hein? Ah, apareceu mais. Olha, mas não, eu tinha que ter realmente derrubado ele ali, porque senão ia dar ruim. 2, 3 e... Tchau todos, rapaz! E aquele lá, mega longe... Ih, fera, pera aí. Esse aqui... Ah, cacete, essa recarga dela é zoada, hein, mano? Eita, porra, eu ainda sou vez com sua peula. Vamos lá, os dois vão se juntar. Os dois vão se juntar, vamos lá. É só esperar aqui, ó, no meinho, garoto! Vamos pra pontuação ouro, rapaz. Ouro? Ah, não, fui pra pontuação prata de novo, não fiz ouro nenhum. Caralho, como eu sou ruim, né, velho? Não, fiz no primeiro. Bom, tudo bem. O importante é só liberar todos os desafios. Ó, a arma é bonita, né, velho? Caralho, esse bagulho aqui, se tivesse pra jogar com ela, ia ser bem maneiro, né? Talvez liberar uma porrada de coisa no jogo, tá ligado? 100% e tal. Libera essa bagaça aqui. Nossa senhora, gente. É muito agressive. Vai, 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 vai. Se mexe, se mexe. Pru! Vai lá, vai lá, vai lá, se mexe. Nossa senhora, o bagulho é muito cabuloso, tio. Ó, preparei. Toma! Foi todas. Vem, vem, vem. Junta as duas, junta as duas, junta as duas. Toma! É maneirar, irmã, né? Vamos curtir um pouquinho o efeito sonoro dela. Vai, vou ficar quieto um pouquinho. Ah, bom, precisa que eu já acabei, né? Olha, essa aqui eu ganhei ouro de novo, né, pessoal? É fácil o desafio dela. É só esperar a hora certa pra destruir o máximo de alvos em um tiro só, né? Então vamos lá agora. Só no barulhinho, hein? Caralho, ali eu vacilei. Perdi uma plaquinha. Putz, pior que desceu uma depois. Olha que porre, velho. Caralho, não tá fazendo muito sentido, mano. Não tá tendo lógica de movimento, tá ligado? Beleza, ali eu fui bem, hein? Vamos lá, se eu caprichar nessa aqui eu tô feito. Pera aí. Vai, vai, vai. Vamos destruir os dois de uma vez só. Boa, garoto. Ah, que mentira, hein? Eu ia ganhar. Ah, que bosta, eu quase ganhei ouro nessa última também. Mas tudo bem, pessoal. Bom, estou aqui então somente para mostrar pra vocês o canhão elétrico. Eu espero que tenham gostado. Se não esqueçam de avaliar, deixem no seu joinha o seu favorito. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu!